Vamos lá então né? O que é a proteólise? Proteólise, como o próprio nome já diz, é a quebra da proteína, certo? Pela ação de algumas enzimas, ok? Então vamos lá, existem três locais que podem acontecer essa proteólise O primeiro local aqui vai ser intracelular, ou seja, dentro da célula O segundo local, extracelular, ou seja, na matriz extracelular, fora da célula Ou uma cavidade digestiva, seja no estômago ou no duodeno, certo? Então vamos começar pela proteólise intracelular Como vocês podem ver aqui, coloquei para vocês, existem vários tipos de proteólise intracelular, certo? Só que aquela que mais cai em prova, mais conhecida, vai ser a via proteolítica lisossomal Por que lisossomal? Quem é esse tal do lisossomo? Não sei se vocês lembram Dentro da célula, temos várias organelas, e uma dessas organelas é o tal do lisossomo, ok? Esse lisossomo, ele vai possuir algumas enzimas digestivas, né? Que vão fazer catalisações, ou seja, acelerar a reação da quebra da proteína, certo? Então vale lembrar o seguinte, a proteína é constituída de quê? A proteína é constituída de um aminoácido ligado a outro aminoácido, que é ligado a outro aminoácido Juntos formando um peptídeo, e vários desses peptídeos vão formar a tal da proteína, certo? Ou seja, basicamente a proteína é constituída de aminoácidos Que vão fazer ligações peptídicas, ou seja, ligações por desidratação, ok? Então está aqui o exemplo de um aminoácido, né? Esse grupo aqui é um aminoácido, ok? E aqui tem outro aminoácido, tranquilo? Então assim, é... Está vendo que eles estão ligados aqui pela ligação peptídica E com a ação da proteólise, né? A protease Protease é o nome, é o prote de proteína e aase de enzima Então a enzima que quebra a proteína Vem a protease aqui intracelular, que está dentro do lisossomo E vai quebrar essa ligação Formando aqui dois aminoácidos, né? Essa separação, gente, essa reação é uma reação de hidrólise Ou seja, eu vou colocar água aqui nesse sistema, certo? E essa água vai provocar a quebra dessa ligação peptídica Quem vai acelerar essa reação é a protease Que é a enzima que catalisa a quebra de proteínas, ok? Essa reação aqui que eu estou mostrando para você Ela acontece dentro do lisossomo Porque o lisossomo, ele possui essa enzima dentro dele, entendeu? Vale a pena lembrar também que o lisossomo, ele é uma espécie de vesícula Ou seja, uma espécie de bolsa Que vai colocar aqui dentro dele Ou seja, ele vai como se fosse flagocitar mesmo a proteína Então essa proteína vai ficar aqui dentro E essas enzimas vão atuar nessa proteína Quebrando ela em aminoácidos, ok? Por que que isso vai acontecer? Vamos lá Tem duas situações Pode ser primeiro uma situação em jejum Certo? Opa Então pode ser uma situação em jejum No jejum como é que isso vai funcionar? Eu vou precisar quebrar algumas proteínas Para gerar o acetil Co-A Certo? Por que? Esse acetil-Co-A pode entrar na mitocôndria E formar o que? NAD Ele vai entrar no ciclo de Krebs Certo? Vai formar NADH E esse NADH depois na cadeia respiratória Vai formar o ATP Que a gente vai precisar de energia Por que que isso vai acontecer no estado de jejum? Pô, você está de jejum Você está sem comer há um tempão Você já gastou a sua glicose disponível Certo? Por meio de carboidratos Daí você vai começar um processo chamado Neoglicogênese Certo? E essa neoglicogênese Ela envolve a proteólise Certo? Então vai ser a quebra de proteína no estado de jejum Para formar acetil-Co-A E esse acetil-Co-A formar ATP E assim Vai fazer o processo de neoglicogênese Certo? Mas isso não acontece só no estado de jejum Tranquilo? Isso também pode acontecer no estado alimentado Certo? Então no estado alimentado Também vai acontecer proteóis Por que? Suas células elas envelhecem Certo? Então as proteínas dentro delas vão ficando velhas também Porém a gente quer aproveitar alguns aminoácidos Principalmente aqueles aminoácidos naturais Que é aquele que você produz Eu quero reaproveitar eles Para fazer outras coisas no seu organismo Só que essa célula já está velha Aí vai lá o lisossomo E faz essa proteólise Certo? Para aproveitar alguns aminoácidos ali Antes de jogar a célula fora Digamos assim Antes da célula morrer Ok? Até aí tudo bem Então proteólise lisossomal Vai acontecer dentro do lisossomo Ela pode acontecer tanto no estado alimentado Como no estado de jejum Certo? Certo? Só que ambos Para motivos diferentes Outro processo que acontece muito É a ubiquitinização Quando você vê esse nome ubiquitina Você lembra de marcador Certo? Então o que é a ubiquitinização? É o marcar uma proteína Para ela ser quebrada Certo? Isso vai acontecer nesse processo Que eu acabei de falar para vocês Nesse processo alimentado Então às vezes eu preciso quebrar alguma proteína Para... Para ser reaproveitado Mesmo nos aminoácidos Essa proteína geralmente pode ser marcada Um processo muito interessante Que acontece Também essa reação de ubiquitinização É quando você é infectado Para algum corpo estranho E você precisa fabricar um anticorpo para ele Então o seu macrófago Ele vai favocitar esse corpo estranho Certo? E ele vai apresentar ele para o... Para o linfócito Certo? Porque o linfócito é mais específico Só que nesse processo de imunização Você vai marcar aquela proteína viral Ou proteína bacteriana Com a ubiquitina Certo? E você depois vai fazer a lise dessa proteína Ou seja, vai fazer a proteólise Dessa proteína viral Ou proteína do corpo estranho Que invade o seu organismo Então você faz a ubiquitinização E acontece a proteólise Dessa proteína aí Para conseguir fabricar os anticorpos para ela Tranquilo? Também vai ter aqui Algumas outras vias Que eu coloquei aqui Só para vocês saberem que existe Tem a degradação Dependente de cálcio Por calcaínas Também É um processo Da formação de carpazes Tem a cascata das carpazes Degradação de oligopeptídeos Por peptidases Então tipo assim Oligopeptídeos são peptídeos Maiorzinhos Por peptidases Então eu vou simplesmente Quebrar alguns peptídeos Lembra que Ásia É enzima Certo? Então oligopeptídeos Por peptidase Vai acontecer essa degradação normal E proteases limitadas também Alguma coisa ou outra Que eu preciso degradar Mas a principal mesmo Que vocês tem que decorar É essa aqui A lisossomal Tá bom? A protease Estracelular Ela vai acontecer Fora da célula Então vai acontecer Nesse espaço aqui Estracelular Certo? E Ela vai ser remediada Por peptidase Então é bem simples O que é uma protease? É uma enzima Que quebra proteínas O que é uma peptidase? É uma enzima que quebra peptídeos Então obviamente A gente vai precisar Primeiro ter a ação Da protease Quebrar em peptídeos E depois vai ter a ação Da peptidase Tranquilo? Continuando Outro processo também Que esse aqui já é mais importante Vou dar um detalhe Mais nele aqui Que é a protease digestiva Realizada no estômago Ou no duodeno Por que? Você vai lá Ingerir o alimento Esse alimento Que está aqui Em forma de químio Né? Então esse químio Está aqui E dentro do estômago É onde começa Né? Ter o start Da Quebra da proteína Então esse start Vai se dar No estômago Certo? Aqui no estômago Vamos ter Algumas enzimas Certo? Que vão degradar As proteínas aqui Então vou iniciar Essa quebra A primeira que eu quero Citar pra vocês Né? É o pepsinogênio Que vai ser transformado Em pepsina Mas vamos lá No seu estômago Tem vários tipos De células Certo? Uma dessas células É as células Paretais Ou células Oxíndicas Essas células oxíndicas Ou paretais Elas vão produzir O HCl Que é o tal Do ácido clorídrico Né? Presente no suco gástrico Esse HCl Ele vai reagir Com o pepsinogênio O pepsinogênio Que vai ser produzido Nas células principais Então Célula paretal Produz HCl Célula principal Produz Pepsinogênio Quando os dois Se juntam HCl mais pepsinogênio Eu vou formar a pepsina O que a pepsina faz? É a enzima Que degrada As proteínas Então a pepsina É a principal enzima Aqui Do tubo digestivo Na quebra de proteínas Ela vai dar Esse início aí Tá bom? Então a pepsina Vai agir aqui Nesse quimo Certo? E depois ele vai Seguir saindo do estômago Indo Lembra que aqui É a cardia Cuvatura maior Cuvatura menor E aqui é o antro Pilórico Certo? Esse bolo Que vai se seguindo Até chegar na região Do duodeno Tranquilo? Chegando aqui no duodeno A gente vai encontrar Aqui duas glândulas anexas Que é o pâncreas E o fígado O fígado Ele tá mais envolvido No processo de quebra De gorduras Mas o pâncreas Ele vai influenciar muito Na quebra de proteínas Ok? Então vamos lá Primeiro vamos falar do pâncreas Certo? O pâncreas é uma glândula anexa Ele tem um ducto Que a gente chama De ducto pancreático Que vai se juntar Com o ducto colédico Que veio lá do fígado Aqui vai ser a tal Da ampola de váter Que é uma dilataçãozinha Antes de entrar Na papila maior Que é esse buraquinho aqui Certo? Que vai jogar O suco pancreático Junto com a bilha Que veio do fígado Aqui no entério Ou seja, no duodeno Tranquilo? O pâncreas Ele possui Ele possui a produção De tripsinogênio Certo? Esse tripsinogênio Ele está presente No suco pancreático Suco Pancreático E esse suco pancreático Ele vai ser Lançado aqui Na luz do duodeno Quando esse tripsinogênio Chega aqui na luz do duodeno Certo? Ele vai Interagir com A interoquinase A interoquinase Ela vai ser produzida No duodeno Então quando a interoquinase Reage com o tripsinogênio Ele vai ativar Esse tripsinogênio Formando a tripsina E a tripsina É uma enzima Muito importante Para quebrar Peptídeos Então ela quebra Peptídeo Ela vai agir Nos peptídeos Ok? Essa tripsina Ela pode agir Quebrando os peptídeos Ou ela pode Ativar O quimiotripsinogênio Então ativando O quimiotripsinogênio Que também faz parte Do sul pancreático Vai formar A quimiotripsina Isso tudo vai acontecer Aqui na luz do duodeno Certo? Além dessas duas enzimas Muito importantes Tripsina e quimiotripsinina Certo? Eu vou ter também Aqui no duodeno Produzidos pelo duodeno Além da interoquinase A carboxypeptidase Que vai quebrar Alguns peptídeos Que tem um grupo carboxila Os aminopeptidases Que vão ser Alguns peptídeos Que tem um grupo amino Ou seja, vai ter A molécula de nitrogênio Ok? E também as dipeptidases Que vai quebrar Os dipeptídeos Ou seja, aqueles peptídeos Só tem dois peptídeos juntos Tranquilo? Então demais é só isso Aqui é um resumão O que mais cai em prova São essas duas Que eu citei aqui melhor Que é a proteólise lisossomal E a proteólise digestiva E aí